Fala galera, aqui é o guitarista Rafael Neri, o primeiro vlog de 2015 aqui do canal e como eu acabei de mencionar, 2015, ano novo, muita gente aí com várias promessas, com vários objetivos a serem realizados e eu tenho certeza que muita gente vai colocar aí na lista, aprender a tocar guitarra ou aperfeiçoar alguma coisa que não tá legal e eu acho o objetivo super saudável, independente do objetivo que você tem na sua vida ele sempre, você tá focado pra realizar alguma coisa, sempre é algo positivo sempre a gente tem que entender que nada vai cair do céu e que um planejamento é de fato o melhor caminho pra que a gente alcance o resultado que a gente almeja seja no quesito que for mas aí chega na outra questão bom, se a pessoa de fato quer aprender a tocar guitarra, ela vai procurar um professor de guitarra e eu dou aula aí pelo menos há uns 10 anos eu sei que tem gente aí que dá aula há muito mais tempo, eu não sou o mestre como seria o Mozart Mello, por exemplo, fazendo esse vídeo aqui mas de uma forma geral eu já consigo observar bastante coisa e o que eu percebo é que tem muita gente que não percebe ou não sabe exatamente o que eles estão contratando quando eles procuram um profissional pra te dar aula de fato você tem noção do que você tá fazendo quando você busca uma ajuda profissional pra te ajudar a alcançar esse objetivo então esse é o assunto do vlog de hoje então a primeira questão é a seguinte você tem que entender que o professor que tá te dando aula é um prestador de serviço como qualquer outro então num contexto geral às vezes eu recebo e-mail de gente que me fala assim, eu queria aprender a tocar tal, não sei o que me passa o cronograma esta é uma questão que, veja bem, não existe um cronograma mas você chega no médico e pergunta pra ele ah, qual que vai ser o cronograma das nossas próximas consultas ele não tem como te passar isso sem conhecer o perfil saber o que tá acontecendo quais são os problemas quais são os sintomas e é neste ponto que um professor de guitarra, um professor de instrumento, seja ele qual for vai te ajudar tá? o que que eu quero dizer com isso? o grande professor, ele sabe de fato o que você precisa mas ele vai entender o seu perfil entender as suas dificuldades entender aonde você quer chegar pra de fato traçar o melhor caminho então é impossível eu responder um e-mail desse já direcionando assim, ó a gente vai fazer isso na aula 1, isso na aula 2 não tem como fazer isso isso tira a característica de uma aula individual tá? então o professor como prestador de serviço ele tá aí pra te dar uma consultoria pra te ajudar a resolver os problemas que você vai trazer pra ele mesmo que de uma forma inconsciente às vezes você vai chegar e vai mostrar um exercício pra ele e a sua paletada não vai tá legal e ele vai ter o know-how pra perceber isso e te mostrar caminhos de resolver esse problema te alertar sobre isso essa palavra que eu usei, o know-how ela é basicamente tudo que a gente pode exigir de uma consultoria de qualidade em qualquer área porque afinal de contas você não vai no médico pra o médico falar assim ah, eu acho que você tá com gripe pra falar que você acha que você tá com gripe você pergunta pra sua mãe você entendeu? agora, você quer uma opinião embasada então o profissional ele vai te dar aquilo ali e é isso que você tem que buscar só que assim, não ache e não acredite que se você de fato tem um objetivo sério como esse que tudo vai se resolver de uma hora pra outra tá o profissional que você contratar de acordo com o perfil que você preferir ele vai te atender bem entender bem o seu caso entender bem quais são as dificuldades e te orientar da melhor forma possível o professor em nenhum momento ele é alguém melhor do que você ou mais talentoso do que você a pessoa que acha isso seja em qualquer área ela de fato tá sendo ignorante de achar isso porque afinal de contas todo mundo tem um ponto de partida a diferença é que o seu professor começou primeiro do que você e de fato ele tem anos de experiência na sua frente pra poder te indicar o caminho mais fácil então é este ponto que é importante quando você vai buscar o auxílio de alguém você tem que achar um profissional que você de fato confie você tem que achar um profissional e de fato você simpatize com a metodologia simpatize com o estilo pra que ele te mostre um caminho mais adequado isso é complicado porque envolve às vezes algumas questões até com orgulho o cara pergunta assim tipo ah qual que é o cronograma às vezes a pergunta indireta do cara é se eu for te dar meu dinheiro o que você vai fazer com ele sabe o cara meio que já tá errado a relação ele não tá confiando no que você fala então se você de fato não tiver uma confiança no profissional que você tá buscando você não vai ter aí um bom resultado você tem que confiar no método dele e ser paciente porque afinal de contas ele tá te direcionando por um caminho tá te direcionando um caminho melhor pra você chegar no seu resultado da maneira mais fácil é só fazer uma análise quando você pensa por exemplo numa vamos supor que está entrando numa dieta seja pra perda de peso seja pra ganho de peso ou qualquer que seja seu objetivo se você for lá no google e digitar como fazer um regime sei lá você até de fato vai achar alguma coisa e de fato você vai ter um resultado fazendo aquilo ali né se for uma dieta que tenha algum sentido agora se você for num profissional num nutricionista né num treinador ele te dá uma dieta de acordo com a sua estatura seu peso corporal exatamente o seu objetivo entender a sua rotina diária de treino é óbvio que o resultado vai ser muito melhor então essa orientação que no caso da guitarra também tem que acontecer não adianta buscar no google ou buscar no youtube e querer ter um resultado pleno você não vai ter você vai ter um resultado superficial que pode te ajudar claro tá só que você precisa de alguém te orientando isso é a relação mais comum de aprendizado mais uma vez tem diversos profissionais muito bons no mercado que oferecem seu serviço por internet pessoalmente e vão poder te orientar da melhor forma como eu falei é uma questão de você escolher quem tem um estilo melhor um estilo mais próximo do que você está buscando e buscar essa orientação tá lembrando que é importante você confiar na metodologia desta pessoa pra ela te guiar de uma forma melhor tá ok então assim quando quem dá aula os professores são os meus amigos que estão vendo esse vídeo eles sabem o quanto é difícil quando alguém manda uns e-mails ou pergunta algo do gênero tipo qual que é o cronograma como eu já falei ou então assim quanto tempo vai demorar pra aprender a tocar essa é uma resposta que não tem como a gente dar depende de você depende do seu esforço o que eu te garanto é que o profissional bem intencionado vai te orientar da melhor forma possível de repente procurando na internet você vai demorar tipo 2, 3 meses pra entender as tríades pelo braço se você pega um profissional e de fato conhece bem o assunto ele vai te mostrar isso em uma duas aulas é esse direcionamento que muda tudo às vezes você pega pessoas que tocam há muito tempo há muito, muito tempo e o que eu quero dizer é que ele chega pra você e fala assim ah eu não tenho resultado satisfatório eu não consigo tocar rápido a minha paletada tá ruim e diversos outros aspectos aí o cara começa a tocar na hora você já fala assim cara, mas esse posicionamento de mão que você tá fazendo é até comum um aluno com posicionamento de mão assim quem vem do violão você fala esse posicionamento aqui não vai funcionar quando você for tocar nas cordas mais agudas não tem como você tocar bem ou então com a paleta muito inclinada tendo um som muito agudo esse tipo de coisa o professor que vai perceber na hora tá e isso vale pra tudo vamos analisar o seguinte vamos botar e fora de uma área a gente tava conversando vamos pegar um assunto como a musculação eu sou extremamente frango totalmente iniciante no assunto então vamos analisar o seguinte o cara vai lá primeiro dia de academia certo e ele vai fazer um supino um supino reto aí ele tá lá pra fazer o supino e ele começa a levantar a barra assim com esse movimento você concorda comigo que além de ele poder se machucar mesmo que ele meses fazendo assim ele vai levantar um peso X mas nunca vai ser o peso de quem tá fazendo a musculatura correta porque afinal de contas por mais que ele levante pouco peso aqui ele tá levantando ensinando a musculatura dele a trabalhar da maneira consistente da maneira entre aspas correta quando ele faz esse tipo de coisa daqui a 5, 6 meses ele vai tá levantando mais peso agora o cara que tá levantando assim com certeza ele não vai tá no mesmo resultado porque afinal de contas é um movimento totalmente não favorável então a guitarra tem disso também o cara que tá levantando peso assim o professor tem que chegar lá e falar meu levanta desta forma porque é assim que você vai ter o melhor resultado por quê? porque ele sabe que ele tá falando usando experiência é a mesma coisa no caso da guitarra a guitarra o cara tá paletando de um jeito que não é propício que não vai dar uma sonoridade agradável o professor tem que corrigir o mesmo vale pro posicionamento da mão então esses pequenos detalhes esse know-how essa consultoria que não tem preço tá porque afinal de contas o cara podia passar a vida inteira dele levantando o supino de uma forma errada e o professor tá ali pra mostrar isso e resolver o problema em uma questão de 2, 3 minutos e esse tipo de coisa é fundamental o acompanhamento de um profissional eu sei que às vezes você pode não estar numa situação financeira adequada pra pagar esse profissional então um apelo que eu faço em nome de todos os professores não é porque você não tá numa situação financeira adequada pra pagar esse profissional que você deva penchinchar o preço ou indiretamente dizer que está caro porque analisa comigo os exemplos que eu dei se você fala de uma nutricionista se você fala de um psicólogo de um médico quanto custa uma consulta com um profissional desse? tudo bem com uma área de saúde mas o modelo de negócio o atendimento é bastante parecido entendeu? então assim e de fato é semelhante assim o tipo de atendimento porque você vem com uma paletada doente por exemplo e o professor vai ter de dar uma maneira de curar ela vamos dizer assim então valorize o profissional que você vai contratar e entenda que a hora de serviço dele de fato tem que ser cobrada às vezes a gente recebe uns e-mails que a gente fica até meio não digo magoado porque a gente já está acostumado mas a gente fala poxa o cara não entende o que é o trabalho às vezes você dá um preço o cara fala nossa tudo isso ou então esse pagamento é mensal o cara acha o que? que você vai pagar um mês e vai ficar tipo um ano tendo aula sabe? esse tipo de coisa tem que ser mais bem esclarecido o cara está te prestando um serviço está te orientando está te dando uma consultoria semanal para direcionar o seu resultado e quando você pega um profissional bem intencionado você vai ver até mesmo nos outros alunos que ele tem se ele fizer uma boa divulgação mostrar isso daí o resultado acontecendo no seu exemplo sabe? o cara que realmente conhece o assunto ele vai te mostrar o caminho de uma maneira tão fácil mas tão fácil que de uma hora para outra em uma aula você fala nossa como eu melhorei ou então tipo com uma outra visão é esse o profissional que de fato tem importância nesse mercado mais uma vez a palavra que é know-how anos de experiência na sua frente que ele vai gentilmente por um valor de hora de serviço te passar isso daí e vai te orientar da melhor forma mas mais uma vez ele precisa conhecer você conhecer o seu perfil saber o que você busca saber quais são seus pontos positivos suas deficiências e trabalhar isso numa lógica de acordo com as suas respostas ele pode ter um cronograma básico te passar esse cronograma e você apresentar diversos pontos que de fato funcionam mas chega ali e putz isso não funcionou bem então eu preciso para esse aluno mudar aqui 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 é isso que um bom professor de fato tem que ter vou falar de intervalos eu tenho que ter 10 formas de intervalos de maneira diferente para que o aluno possa entender porque nem todos os alunos são iguais eu não estou dando aula para robôs isso é o princípio para qualquer qualquer pessoa que se proponha da aula independente do assunto então entenda o profissional que está te entre aspas tratando ali ele tem uma responsabilidade muito grande e ele tem que fazer uma avaliação do caso do quadro ali muito clara para poder te dar esse resultado confie no que ele está falando confie no método mais uma vez estou falando isso confie também no cronograma que ele está estabelecendo porque afinal de contas ele sabe aonde você tem que chegar ele já passou por isso antes e tenha paciência valorize o professor que você busca o professor que você escolheu e seja feliz estudando guitarra em 2015 eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender esse assunto eu gostei bastante de expor as minhas opiniões de uma maneira um pouco mais pública sobre esse tipo de assunto se você tiver alguma dúvida tiver interesse em aulas seja aulas por e-mail por skype ou presenciais me mande um e-mail em aulas arroba rafaelneri.com eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar em 2015 se você tem interesse em dar guitarra sério eu estou mais do que disponível envie lá um e-mail eu te passo todos os detalhes e condições e coisas do gênero no mais um grande abraço não se esqueça de se inscrever aqui no canal dar um joinha compartilhar esse vídeo um grande abraço para você tudo de bom e um feliz 2015 valeu e aí e aí e aí Tchau.